Ainda se pesca no capibaribe Ciri, Caranguejo e Aratu Que saudade dos cordéis das histórias E dos casarões antigos de Garaçu Que saudade dos cordéis das histórias E dos casarões antigos de Garaçu Porém, no morro em Casa Amarela Dona Marival da Sambando Maracatu Porém, no morro em Casa Amarela Dona Marival da Sambando Maracatu Ainda se pesca no capibaribe Ainda se pesca no capibaribe Ainda se pesca no capibaribe Ciri, Caranguejo e Aratu Que saudade dos cordéis das histórias E dos casarões antigos de Garaçu Que saudade dos cordéis das histórias E dos casarões antigos de Garaçu Porém, no morro em Casa Amarela Dona Marival da Sambando Maracatu Porém, no morro em Casa Amarela Dona Marival da Sambando Maracatu Ainda se pesca no capibaribe Ainda se pesca no capibaribe